Olá pessoal, tudo bem? Antes da gente iniciar o nosso programa de hoje, quero deixar um recadinho via áudio aqui pra vocês. Bom, hoje infelizmente não teremos o nosso quadro dia a dia daqui. Por quê? Não chore, não se descabelem, porque esse quadro vai ao ar na quarta-feira, porque ele é o especial Arroz Carreteiro essa semana. Então tá imperdível, a gente precisa dar uma ênfase maior nesse dia que foi de tanta comilança e tão especial pra nossa cidade e região aqui de São Mons Gonzaga e região. Bom, mas não chore, não se desespere, que nessa quarta-feira, dia 7 de junho, vai ao ar às 8h30 aqui no canal do YouTube o especial dia a dia daqui Arroz Carreteiro. Então se você tá assistindo esse vídeo após esse dia, já vai estar disponível pra você assistir. Então vamos conferir os Madrugas hoje e vamos lá! Um beijo da gorda! Começamos mais um Akipod e antes da gente iniciar esse Akipod especial, rock'n'roll, nós vamos falar dos nossos patrocinadores, aquelas pessoas que ajudam essa nave louca a decolar. Então vamos pro break e já voltamos. O time da Mania Esporte de São Mons Gonzaga está em parceria mais uma vez com a TV daqui, pra trazer pra você, cliente e torcedor, o nosso melhor. Aguardamos você e também o seu contato através das nossas redes sociais e WhatsApp. Mania Esporte, pratique essa ideia! Restaurante, churrascaria e lancheria do rock. Quando bate aquela fome você tem apenas um lugar para ir. Vai no rock, não importa a hora, pois lá você encontra do pastel ao espeto corrido, o melhor X da cidade. E buffet livre e por quilo todos os dias. Olá pessoal, eu sou Luiz Mons Gonzaga em região, eu sou a Janaína, aqui do Mercadão dos Óculos, gerente. Queria anunciar pra vocês a nossa promoção dos óculos rolares, o que seria liquida verão. São óculos com 20% de desconto à vista e 15% no cartão até 3 vezes sem juros. Aguardo vocês, bora garantir! Padaria e Confeitaria Luana. Aqui você encontra o melhor em doces e salgados para o seu café e lanche. Trabalhamos também com produtos coloniais e a lá minuta ao meio dia. Venha nos visitar e conferir a variedade de sabores caseiros feitos com muito carinho para você. Já pensou em ter o melhor em conforto e bem-estar na sua casa? Na Toque Final é possível! Aqui você encontra qualidade, conforto, garantia, projetos e soluções exclusivas para você. Temos uma política de vendas que facilita a sua compra. Venha nos visitar! Voltamos! Agora sim, definitivo! Antes da gente iniciar a nossa entrevista, como aqui a gente precisa de patrocínio para a gente continuar as nossas entrevistas, eu vou falar um pouquinho dos nossos patrocínios. Antes, não se assustem, vou tirar essa máscara. Olha lá, pessoal! E agora? É quase um claque quente, né? Agora eles descobriram que eu sou a Capitã América. Vamos lá! Vamos falar primeiro da Padaria Luana. Vamos mandar um beijo para o pessoal da Padaria Luana, que está nos prestigiando sempre, sempre. Manda guloseimas para a gente. O pessoal do No Conforto está sem iPhone? Quer o seu primeiro iPhone? Quer ficar bonito na foto? Vocês já viram a propaganda do iPhone? Corre lá no meu Instagram, que está em algum lugar aqui dessa tela. Me siga e olhe aí as novidades do No Conforto, que você pode fazer várias vezes no cartão de crédito. Está sem cartão de crédito? Pode fazer no boleto? Estragou o seu iPhone? Eles consertam. E também, está sem iPhone? Quer um iPhone? Ou quer um iPhone melhor? Top de linha? Eles têm para vocês. Então, segue lá no Conforto. Também, Açaí Missões, que sempre está ajudando aqui. Então, não existe frio, não existe aí esse negócio do inverno. Compre seu açaí. Mas, se você não gostar aí de comer do açaí no inverno, tudo bem. Pode comprar aí o fundi. Ai, que coisa chique. Fundi, né? Olha, ó. Como estamos chiques aqui em São Luiz Gonzaga e região. Então, peça no açaí e pode aí se deliciar com o Açaí Missões. Também tenho que falar, primeiro, aqui da Big Festas, que me empresta sempre aqui adereços para ficar bonita. Então, sua festa está no Big Festas. E também a Kelly, da K2, me dá um beijo para ela, que hoje eu não tinha uma roupa rock'n'roll. Então, aqui tem roupas por... Ó, essas camisetas, 79 com 90, ó. Galera, ó, para você ficar aqui, ó. De várias formas. Tem de punk rock, tem de... De para menina, tem para menino, tem para olha, para todos os gostos lá, tá? Depois está passando as marcas aqui também, dessa camiseta, para você chamar o pessoal da K2 e se vestir bem. Bom, vamos lá. Depois de falar tanto, a gente vai iniciar a nossa entrevista especial de hoje. Estou aqui, então, com eles. Essa banda que é relativamente nova na cidade. Porém, se vocês não sabem, quem não me segue no Instagram, né? Quem não perde esse tempo, né? Me seguir no Instagram, né? Não viu que eu fiz uma caixinha de perguntas. E daí, quando eu lancei lá quem é que seriam os próximos entrevistados, dizem assim, Madruga, 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 Madruga. Eu digo, mas esse homem já morreu, né? Dentro do Chaves. O que é que eu vou fazer com o Madruga do Chaves, né? Então, aí eu me surpreendi. Fui atrás deles ali e eles, por mais loucos que pareça, também aceitaram. Então, eles estão fazendo um grande sucesso na nossa cidade e região. Eles tocam bom e velho rock and roll. Vamos perguntar, de repente, se hoje eles não tocam outros tipos de música. Não estão devendo aluguel para o seu barriga, mas são o Madruga Rock. Então, bem-vindos, uma salva de palmas. Meu Deus, parece Fila do SUS hoje. Cheinho esse estúdio. Meninos, muito obrigada por aceitarem participar, né? Estamos aqui, parece que três estão cegos. O resto, só o rapaz ali que veio, de repente, para passar, né? É normal, só ele, né? O resto. Não, olha, essa aqui, não. Estão todos assim, né? É o personagem. Aquele ali está parecendo o ratinho do Shrek, aquele que é cego. Não, tem o ratinho do Shrek que é cego? Tem. Tem. Tem, vamos botar a imagem ali, parece o nosso amigo aqui. O que foi, produção? Alguma coisa? São três, mas ele é um. Ah, são três ratinhos do Shrek! Ah, que fechou! E ali o Shrek. Fechou, tá certo. E aí? Tá certo. Beleza, vamos lá. Meninos, antes de a gente iniciar, né? Nós temos que nos alimentar, que aqui é quase o programa Fome Zero. Então, produção, por favor, né? Ó, vou bater palma, ó. Alexa! Eu contratei... Eu contratei... Alexa, por favor, comida! Eu contratei uma pessoa da produção chamada Alexa, só pra mim conseguir ter uma Alexa, né? Pra chamar, pra poder trazer comida. Vamos lá. Mas, meninos... Não, nem gostam de comida. Nem gostam de ninguém? Não, eu como, então. É pouquinha coisa que veio, tá, meninos? Eu só queria dizer, assim, que veio pouca coisa e só a produção trazer aqui. Não é assim pra você sair de jantados, é pouca coisa. Aqui, ó. Então, pouquinha coisa, galera. Deixa eu só... Me ajudem a abrir aqui. Aqui. Abram aqui, que daí a gente vai mostrar ali pra câmera o que que veio. Vem bem embrulhado. Veio pro Sedex. Ó. Olha aqui, galera. Olha só. É apenas quatro hambúrgueres, dois X. Olha, num pão de molho e gengelim, né? Como é que é? Coisa do McDonald's não dá pra falar. Não é, né? Não é McDonald's. Tem várias coisas aqui, mas acho que realmente não sei se vai dar pra todo mundo. Olha aqui, ó. Vamos mostrar, então, aqui que é o Bagual Lunch. Uma salva de palmas para o Bagual Lunch! Muito bem! Baixa mais aqui. A produção tá mandando aqui. Baixa mais pra mostrar. E os meninos, por favor, uma batida de violão. Aqui, ó. Aí, ó. É o Gauchesco, ó. Vai. Vai fazendo o Bagual Lunch que eu vou fazer. Lanche? Aqui em São Luís? Não tem igual. Se tá com fome, chama o Bagual. Chama o Bagual. Chama o Bagual. Chama o Bagual. Olha aí. Lanche aqui em São Luís não tem igual. Se tá com fome, o que é fazer agora? Chama o Bagual. 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 Aê! Olha, ó. Valeu, olha. Valeu. Valeu, né? Não, não. É parceria. Já estão pagos aqui, ó. Muito bom. Valeu, pessoal do Bagual. Vamos metendo marcha aqui. E vamos começar. Meninos, enquanto vocês estão embuchados, né? Seguem à vontade aí. Eu gostaria de saber. Parece que vocês não sabem, mas... Por que não é madruga? Por que, Kevin? Não, o Kevin tá coitado. Tá ali que não podem nem falar. Tá linda. A cor vai com o meu mais. Pega o que o Kevin fala. Que é que hoje a gente tá diferenciado. Então, o programa Silvio Santos. Então, o nome... Na verdade, a gente procurou vários, né? Então, cada ensaio que a gente tinha, a gente falava uns 20 nomes diferentes. Só que ninguém gostava. Nunca ficava, nunca encaixava, parecia que não dava certo, né? Com o visual da banda. Até porque, no início, nós éramos uns cinco, né? Tinha outros. Então, um gostava, o outro não gostava. E ficava sempre nesse impasse. E aí a gente foi ensaiando. Acho que um mês, até mais, né? Mas daí a gente já tinha um evento marcado. E a gente precisava de um nome pra tocar nesse evento. O nome, ele surgiu justamente por causa que apareceu uma data pra gente tocar. E o... A pessoa lá que contratou nós, ele disse, vocês têm que ter um nome, né? A gente tem que anunciar lá vocês. E aí, desses tantos que a gente falava, ele falava, o outro baixista que tinha lá, o primeiro baixista, ele pegou e disse, não, deixa esse daí mesmo, Madrugas. Madrugas, mais isso. Nenhum de vocês deve aluguel. Não. Não, mas fechou, né? Os Madrugas, com a senhora barriga praticamente aí, né? Então, fechou todas. Então, os Madrugas. E por que todos vocês têm barba? É uma coincidência? É falta de cabelo? É? É falta... Ah, e todos vocês têm falta de cabelo. Vamos tirar o boné. Ah, não. Todo mundo calvo, menos o Vander. O Vander é ruim. É ruim, mas é um cabelinho. O Vander é o único que tem cabelo ainda. E é o único que não explora isso. Porque ele tá sempre de boné. E aí, né? A gente fala, barba não tem cabelo. Mas é que eu faço isso pra acompanhar vocês. Tira o boné. Então, a gente vai lançar uma campanha no Instagram também. Vamos lá. Vander, tira o boné. Tira o boné. Porque o cabelo dele é... E se por acaso eu conseguir quatro perucas com vocês? Num salão de beleza, aquelas perucas bonitas assim, sabe? Ah, eu uso. Usa? Eu uso. Ah, não. Então, campanha também. Além do nosso amigo Vander tirar o boné. Campanha pra você, cabeleireiro da cidade. Quatro laces. Você sabe o que são laces? Não sabe, mas eles vão descobrir. Eles vão descobrir. Né? Esse aqui combina um loiro, eu acho, né? Um loiro. É, um loiro, né? Aquele platinado. De repente, ele assim, mais afro. E você também um loiro mais assim, né? E ele... Eu não sei. Ele não vai ficar estranho de qualquer forma. Vamos lá. Ele já usou peruca. E como é que... Usou peruca? Na noite? No Halloween ele usa. Qual o nome dele na noite? Ah. Ah, não podemos... Pupuco. Ah? Vamos procurar lá no site de namoros. Bom, como que surgiu a banda? Não sei se tem que falar agora. Ninguém sabe de nada aqui, né? Não, não. Vocês estavam se encontrando na rua e assim... Ah, vamos... A banda quer falar. Não, é que assim, ó... Aí ele avançou, assim, ó... Me dá o microfone. Me dá o microfone. É que eu entrei em 2021, né? Então, essa parte de início da banda, os guris sabem mais, né? O Jean, o Kevin e o Wander, como desde o festival, quando surgiu a ideia, então os guris têm mais essa noção de falar sobre, né? Foi num festival do Caiba Stock, em 2019, se eu não estiver enganado. E aí, esse primeiro baixista que também batizou, vamos dizer, a banda, né? Ele chamou, me chamou lá, não sei se... Tava eu, tava o Wander, o Jean, não me lembro se foi. O Jean não foi nesse. E aí, até o nome dele era Seno. Ele me chamou e disse, viu, quero montar uma banda. Mas um negócio bem despretensioso. Todos bêbados, claro. Mas o nome continua sempre sendo. Tá, dele é importante, né? O nome não mudou. O nome dele, não. E aí, então... Tá, vamos fazer, mas e quem é que vai ser os integrantes, né? Ele disse, não, vai ser o Wander. Até na época eu não conhecia o Wander, eu conhecia da rua, das noitadas aqui. Na noite, viu? A coisa começou a se encaixar. Ele conheceu o cara na noite. Ele tava sempre tocando violão na praça, mas a gente não... Ah, com os borrachos ali no meio da praça? Exatamente, na escadaria da igreja. Não, olha só. E dava pra fazer festa na igreja. É? Tu viu? Sim, foi nesse... Então, ele falou que ia ser o Wander, que ia cantar, que ele ia tocar o baixo. Ele me chamou pra tocar a guitarra. Teria outros dois integrantes também. Que era um pra tocar a guitarra e outro pra tocar a bateria. Só que ninguém sabia nada. Ele disse, não, eu que vai saber mais. Então, não dê muita bola. Só vamos lá pra fazer o agito. Tranquilo. Aí chegou o dia, nós fomos lá. E... Eu até não me lembro como é que foi o primeiro em cyber. Eles não sabem nada. Eles estão totalmente perdidos. Não, mas foi... Não, mas foi... Ah, é que passava. O rock'n'roll já tem, né? Daí agora... Mas numa dessas aí, o Pig, que era o primeiro baterista da banda, ele era pra ensinar o guri a tocar a bateria. O que ia ser o baterista. E até hoje a gente não sabe quem é. A gente não sabe quem é, porque o guri não apareceu. Ele pegava um baterista pra ensinar o outro a tocar a bateria. E assim vai. E assim é. Então ele não apareceu, o Pig acabou tocando, né? Ficou tocando ali. O Gia aparecia também, porque bem no fim, aqueles ensaios, não era ensaio, era festa. Não, nada, né? Era agito. Foi o Pig que me chamou. O Pig que te chamou? Ele disse, não, eu chamo o Gia aí pra tocar com a gente, pra agitar, pra tocar. E aí eu... Aí, ó. Então... Foi nessas daí. O Gia foi, já tocava a guitarra, eu tocava a guitarra também. O seno baixo, o Pig assumiu a bateria e o Banner começou a cantar. Então, até que chegou um... E eu não cantava. E não canto até hoje. Chegou um belo ensaio que o Pig olhou pra nós e disse, não, a Banner vai ser assim. O Gia vai tocar a guitarra, tu vai tocar a guitarra, o Banner vai cantar, sendo baixo e o bateria e deu. E foi? E foi, é, foi. De esse jeito. E assim nós ficamos uns cinco, não, foi uns três meses até antes desse evento. A gente ia ensaiando todo final de semana, que pra ensaio era pouco, era mais, era festa mesmo. Só pra você juntar. É, só pra você juntar. Tá, e onde vocês tocam hoje em dia, assim, sabe? Por exemplo, velório, assim, não. Velório a gente faz. A gente ainda não entrou ainda. Não ainda nessa... É, mas a gente faz, ou quem quiser contratar, pessoal, ó. Então, se você, né, já quer deixar já avisado, né, os madrugas pra tocar no seu velório, olha só, imagina, né? Um solinho de guitarra lá no meio, né, pra, pra, pra pessoal chorar mais à vontade. Exato. Bom, onde vocês tocam... Velório é com pagamento antecipado, né? Ah, sim, não, porque eu tenho muito boa, né, né, que depois não tem o que fazer. Tá, e onde vocês tocam normalmente, assim? Ah, a gente tem feito bares, né, Fernanda? Tem feito aniversário, a gente tá começando a entrar nesse, nessa questão dos casamentos também, com repertório mais social, é... Esses eventos de moto-encontro... Eventos de moto-encontro, encontro de carro antigo, e formatura, o que mais a gente já fez, lembra, lembrem, evento beneficente a gente já fez, Feira do Livro, a gente já é o patrimônio da Feira do Livro, toda Feira do Livro a gente tá fazendo ali junto com eles, todo ano. Tá, e nessas noites, né, que vocês tocam, já aconteceu alguma coisa, assim, né, de atípico que vocês dão risada até hoje, que tem acontecido, vocês se lembram de alguma coisa, assim, algum evento que até hoje... Ou o que que, assim, ó, bêbado incomoda muito vocês, né? Alguma coisa, conta, explorem o... Tá, mas o bêbado que tá no bar ou a gente? Ah, é que se eu soucia, acaba virando uma família, né, bêbado. Não, tem, sempre tem aquele bêbado chato que para do teu lado ali, quer montar o teu repertório, né, não, agora toca essa, não, agora toca não sei o que, sempre tem, né, e a gente tem os nossos eventos também engraçados, assim, é, eu não sei, acho que aí é mais que o Vander, né, o Vander é mais, é o cara mais sarcástico. Tudo empurram pra ti, né, Vander? Eu não lembro de nada, assim, eu lembro a vez que o Diego passou mal. Ah, entre coisas, tá, vamos contar essa história, como é que é, Diego, o que aconteceu? O que aconteceu, então, nós íamos tocar em Santo Ângelo, né, no taberno, e eu fui dirigindo e no meio do caminho me deu, não sei, um ataque de ansiedade, assim, e o coração ia pular pela boca. E aí eu disse, vamos parar aqui, Kevin, vai. E aí a gente foi e eu, mal, 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 chegamos lá, mal ainda, e eu digo, meu Deus, não vou conseguir fazer o show, e não passava, e não passava, uma tontura, uma lovinhentita, vamos dizer. Ai, coisa de velho, tem laberintita. É, velho, não, mas deu um ataque de velho, deu um ataque de velho. Já perdeu os cabelos agora falando em laberintita, né, é ladeira abaixo. Não, demais até. Não, mas eu já tenho uma idade. Atrapém, por favor, atrapém, um beijo, atrapém, aqui já temos... É, olha, já tem um monte aqui, já pode fazer carteirinha com vocês, e daí o que aconteceu? Ah, é. E, então, fui parar no hospital, né, fui no hospital. Lá de Santo Ângelo. Lá de Santo Ângelo. E fiquei lá um tempão, um tempão, e 15 minutos antes do show, consegui me liberar, e daí fui para o show meio assim ainda, mas toquei. Toquei. Mas depois que, depois que ele tomou, terceira música, terceira música e mais dois copinhos ali, daí passou e é regular. A ansiedade, eu acho que falta do álcool já, né? Eu não sei o que aconteceu aqui. Então vamos resolver isso aqui. Alexa, cadê a Alexa? O amigo Jean tá com nervoso porque não tem bebida. Ai, ai, ai. Foi ele que disse. Resolva isso aí pra nós, Alexa. Ó, a Fernanda já entendeu o recado. Meu Deus. Então, traz tudo, traz um baldão aí, vamos ver. Um baldão. Mas não foi só comigo que aconteceu isso, né? Os guris também já tocaram com febre. Essa tu conta, essa foi na Vibe, isso não é? Na Vibe a gente fez um show ali. Eu tava abaixo de, parece que tá mal em gota e cada meia hora de show eu tomava uma pastilha. Tanto é que eu também tava mal, tava sem voz e tudo. Tanto é que quem é que falou, tu disse que falou pra tua mãe lá. Mas coitado daquele guri, o que é que ele tá ali? Ele não tinha que estar ali. Bota um casa aqui. Eu tô vendo que ele tá mal. É que a cara dos guridos, eles se entregavam, né? Não vai mesmo, né? Tavam assim, derretendo. Não, vamos resolver isso aí. A Fernanda da Alexa, não vamos deixar mal, né, Alexa? Pode vir, Alexa. Traz aqui. Olha. Aqui, ó. Aqui temos, não, temos miséria. Olha aqui, ó, um baldão. Olha nosso frigobal. Bate palma pro nosso frigobar, olha aqui, ó. Aqui, olha, nós temos o nosso frigobar. Alô, Delta Sul, vamos patrocinar o frigobar. Olha, Delta Sul, por favor, Becker, Colombo, Benoit, por favor, o frigobarzinho. Prefere verde ou vermelha? Não posso falar, né, porque senão amanhã as marcas, ó. A verdinha. A verdinha. Então aqui, tá. Eu vou deixar aparecer, tá? Mas não abram ainda, calma aí. Cadê a outra? Quem é que é essa aqui? Tem vermelha. Quem que é? Vamos fazer, então, um campeonato. Vamos ver quem é que consegue virar essa long neck primeiro. Quem conseguir virar essa long neck primeiro, tá? A minha tá congelada. Você vira? É a regra do jogo. Chegou reclamando. Não, olha, ele... Não, ela tá congelada e ele faz assim, ó. A minha tá congelada, ó. Aqui, ó. Aqui. É que ganharam... O velho truque do... Ah, vamos trocar. Ah, não, não, carinho não. Ó. Já foi. Já foi. Na hora que fala o carinho na bundinha, ele já pula, tá vendo? Não, não. Carinho na bundinha? Não. O carinho na bundinha já foi. Já foi. Vamos lá. Vamos lá. Então me empresta o celular aqui que eu vou colocar uma música toda especial. Da banheira do Gugu. E nós vamos ver qual de vocês que conseguirá tomar mais rápido. Preparados. Apontados. E... Foi, vai, ó. Vai, vai. Vai, vai. Pode virar, pode virar. Vai, vai de novo. Vai tentando, vai tentando. Vai, não vai lá. Vamos ver. Vai. Aê! Olha ali. Estamos em pote técnico. Quem venceu, não sei, saberemos depois na edição. Colocaremos. Vou abrir uma também aqui pra nós tomar. Tá? Aqui, vamos lá. Mais uma, mais uma, mais uma. Não, vamos lá. 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 Agora, depois de muita cerveja, muita não, uma long neck, mas que valeu aí por várias. E comida. Aquela borracha. Ah, foi por causa disso que ele não ganhou. Tá certo, vamos lá. Mas, onde, aí, ou quais estilos musicais cada um ouve? Quero saber. Porque quando eu fiquei sabendo aí de alguns fatos de vocês, eu achei estranho o que a pessoa que escreveu pra mim disse. Então, eu quero saber primeiro de você. Qual que é o outro estilo? Que o Léo disse. Eu que te mandei, mas a informação foi do Kevin. Kevin que descreveu lá no grupo. E vocês vão se empurrando um pro outro, né? É, isso é simples. Kevin, então fala. O que que você falou pra mim? Então, fala pra que o pessoal ali saiba o que que você falou. E ele vai se abaixando. Ficou bêbado. Ele vai se abaixando, né? Ele vai assim. Até o final do episódio, ele tá no chão, deitado. Ficou bêbado. E aqui não deu nada, ó. Tomou um negócio aqui, ó. Parece um chá, né? Parece que foi um chá. Ele tá perguntando quando é que ele vai vir a outra dele. Na verdade, o que que é a... Meu Deus, ele não sabe nada, chão. Os cortes vão ser só assim. Ah, eu não sei. Não, é que na realidade eu não lembro. Não, e fulano tal coisa. Não, é que eu não sei. Eu não sei. Só gostou do estilo. E a musiquinha é daquele reggae atrás, sempre, né? Tá. Por que que me disseram que tu só escuta podreira? Ah, é. Porque é os estilos mesmo. É bem pesado. Bateção de lá. Ah, é tipo... O Kevin é um metaleiro. E Slipknot, alguma coisa assim, não? É, né? Mais. Mais podre. É, é tipo... Ah, depois nós vamos cantar uma música. Tu sabe tocar uma musiquinha assim? Agora eu não sei mais. Não sabe? Eu tinha até uma voz pra cantar essa música. Eu sei fazer uma voz. Não sei. Uma coisa sai assim? Uma coisinha, é, uma coisinha assim, que eu faço também assim. Tu já tocou na banda de metal, não tocou? Não lembra, agora tocou uma de... Ela não lembra nada. Ele não lembra nada. É impressionante. A usar é verdade. É. Então vamos cantar qualquer música no estilo Slipknot. Né? Tipo... É Slipknot que fala? É? Nem sei. Qual que é a música? A galinha pintadinha e o galo carijó, a galinha usa saque e o galo cheira pó. Pó, pó, pó. Pessoal, acione o advogado. Antes de vir aqui, eu já disse... Quem sabe a gente não fala essas coisas. É muito pressa. Acione o advogado, por favor. Então estamos um pouco ferrados. Tá, e tu, Léo? Qual tipo de música tu? Não, eu... Não, eu não. Ele já tá criticando o outro. Ou no Kevin agora, eu não lembro. Não lembra? Não, eu sou mais leve um pouco que o Kevin na questão musical. Credo. Mas o quê? Tu vai no X-Video pra assistir música? O pessoal tá falando do jeito que eu não tô entendendo. Não, eu escuto mais... Um pop mais leve. Luca? Não, eu não tenho nada contra. Vamos cantar Luca. Não, eu quero. Não, não. Vai, vai. Eu quero Luca. Eu quero Luca. Vai. Ele é curioso. Qual desses dois? Viu? O quê? Vamos cantar um pedacinho de Luca, né? Vai lá, Vander. Vai. Então me aceite como eu sou. E não me peça pra mudar. Essas manias que você já perdoou. Eu vou levando a vida. Eu vou leitando disfarça. Mas vou deixar a porta do meu quarto aberta. Caso você queira voltar. affl about a vida. Ah, 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 ah 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 a a Holda pingue que viva E aí Fernanda, ele não queria, ele não queria, ele não queria cantar antes, ele não queria cantar, ele não queria cantar antes, quando ele começa a bater assim nas pessoas, pode saber, ó, caiu na maionese a água ali, vamos misturar, vamos comer, ó aqui, aqui vai, ó, e mais uma, ó, 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 pra você aqui, não mistura, não mistura, dá verde, é, dá verde, vai, vamos tomar, deixa a vermelha aqui pra mim, ele quer, tu viu? É guloso, é. Não, mas é, não era bem exatamente Luca, mas um pop mais leve aí, um Skank, Jota Quest, Internacional mais um Red Hot, um negócio não tão pesadão, assim, que é o estilo... Isa não, pesadão não, Isa não, escuta, não, Isa pesadão não, o nosso rapper. Tá, ok, então peraí, vamos homenagear você já que, homenageamos ele, vamos homenagear você, tá? Red Hot Chili Peppers sabe tocar uma e nada sabe, né? Sabemos, claro que sim, vai, Vander, um refrãozinho aí. Eles nem sabem, eles vão inventar agora, tá? É pra ti cantar, é louco, eu não sou cantor. Mas ele toca alguma coisa assim, a gente... Eles não sabem nada, é assim, ó, vai gerar você, vai você. Faz aí, faz aí, faz aí, que é, faz aí que o Vander vai cantar um refrãozinho aí. Não, eu vou cantar. Eu tô bebendo. Ah, quando ele bebe, ele não canta. Não, eu vou cantar. Aê! Muito bem! E agora, pedacinho, realmente, quase que ele só rotou e pronto. Para ver a versão inteira, tem que ir no show. Ele não fala nada, mas quando ele fala, geralmente é merda, mas... Geralmente é merda o que ele fala, mas agora... Tá, e você, Evander? Vai. Eu. Olha, ui, olha que fosa, que fosa, olha potente, quase um César Menotti do rock, viu? Ah, não, gostei. Nem parecia que estava cantando Luca agora. Tu viu? Não, agora sim, vou fazer um leilão. Não, eu vou fazer um leilão, vai. Eu vou fazer um leilão, César Menotti e Fabiano, os dois juntos nele. Né, vai, você sabe fazer... Só o... Mas ele sabe. Ah, ele vê, não. Ele sabe, olha. Um cara que sabe, vamos lá, vai. E tem que ser a potência, tá? Eu quero ver. Mas eu não sei, eu faço a música. Só sei o início. Vai. Estou à beira... Como é que é? Estou à beira da loucura... Estou à beira da loucura... Sabe essa? Nem mais me segura... Nessa vida... Sabe o refrão? Vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração? Eu preciso que seja você. Meu Deus do céu. Não mais pelo meu coração, me ajude a voltar a viver. Eu, boca aberta, vou dar um tapa em você. Essa versão é bem melhor, eu acho. Tá. Quem sabe a gente tem um vento. Quais músicas que você gosta? Ah, eu gosto do... Velho Rock Nacional. Ah, eu achei que... Charlie Brown, Cazuza, Raimunds... Bota... Neta ele ficha um, então. Vai, vai. Mas, meu homem, eu não sei. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Canta uma que tu gosta. A que tu mais gosta de cantar, tu, Vano. Não, não tem música preferida. Não tem? Então canta uma. Então toca aí, Kevão. Olha que chamou de Kevão. Aí eu faço a parte da menina. Ah, vai. É só eles aprender a... Agora eles vão aprender a tocar violão. Nesse somenta menor O homem censurou Tava de mau humor Não tinha dormido o bem Porque não levantou Pense como ia ser bom Se nós fizesse um som Que ultrapassasse a barreira Das AM e FM dos elevados Aí sim Dá selim E mostrei o ar de sol Quando eu te vi O meu calção se abriu Caiu uma lágrima Deu um olho E se fossem os dois Então é namoro Que o cabelo é ruim Mas meu terno é de lim Você, seu salgadinho Cê vai gostar de mim Se eu tocar no seu radinho Chora até o fim Só pra rimar ruim Pois se eu ganhar din-din Cê vai gostar de mim Se eu tocar no seu radinho Me diz quando é a parte da menina Que eu não sei Eu só sei o que ela fala Daqui a pouco Fica atento que eu vou fazer assim Ah tá Ele vai fazer assim Agora É agora? Ah não Vai Por favor Seu locutor Ao menos uma vez Melhor se fosse três Toca o nosso som aí Pra eu ficar feliz Hum Se não tocar Eu quebro o seu radinho É o radinho, né Elisa? Agora eu vou falar certo Hum Se não tocar Eu quebro o seu nariz Uh Boa Foi Fernandinho Didi Juninho Portugal É o show Aê Muito bom E você Meu amigo Cortou o solo do Kevin Cortou o solo do Kevin Não, não Vai, vai Arrumou Arrumou o inimigo Arrumou o inimigo Vai, vai Eu quero o solo Eu quero o solo Não, não, agora deixa Não, 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 vai Não, não Errou, eu Deixa a gente Eu quero, eu quero Já perdi o Não, mas depois vai ter um solo Corta Vai, vai ter um solo Vai ter um solinho Então Você, qual música você gosta? Eu O Ente de Amor Uma curiosidade Uma curiosidade sobre o Gia A gente veio de Santo Ângelo Uma noite E ele colocou uma música Uma salsa Um negócio Alucinante Que quando a gente chegou Em São Luís A música não tinha acabado ainda Era a mesma música Ah, o que? Tu tipo Tu gosta de Cúmbia do Amor Ele é DJ também Tu gosta de Cúmbia do Amor Do Marielo Mendoza É isso? Não, eu gosto de tudo Um pouco Sou mais eclético Acho do grupo aí Ó Eu escuto sertanejo Gaúcha Rock nacional Rock internacional Jazz Trense Me diz uma música Que tu gosta Gosto Assim ó Que a pessoa olhando pra ti Não pensa que tu gosta Tipo o Balão Mágico Uma coisa assim As castelhanas É, pode ser Qual? Pode ser RBD É isso Não, RBD não Faz aí o trechinho Eu quero Não, eu quero Eu quero Eu canto Eu canto junto A galera canta Essa galera tem que pensar Não é Larga uma cinha Não é? Agora faz, vai Vai, é assim As castelhanas Aquela que tu gosta Qual? Deixa eu me lembrar Só tu mesmo gosta É só ele mesmo Vai lá Ah, é aqui Vai, é assim Ai, papi Mercedita Mestizo, grito e fusil Se não se abrem Las puertas El pueblo laça Reabriga Faz o pintinho amarelinho Pintinho amarelinho Pintinho amarelinho Pelo favor Não sei também Por que que o Léo Tá tocando violão Kevin? Vai Não sei nada Não Tu não quer aparecer Nem agora Uma bandinha Uma bandinha Pintinho amarelinho Vai, vai Vai, dá no microfone Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer Pintinho Os seus pés Ele se escraxam Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito Meruero gavi A galera não sabe brincar, né? Ele não participou Mas o Rui ele fez Porto Alegre Longe Vai Essa todo mundo sabe Vai Todo mundo não Eu não sei Eu só sei Ele não sabe nada Eu moro aqui Você mora aí Estamos tão longe Será que vai Dar certo Nessa distância É tanta saudade Por que está lá? Por que foi morar? Longe da minha cidade Eu te amo Não sei nem nada A distância não vai Pedir A minha grana Gastei cartão Ligando toda noite Pra ti Olha, estão se ligando, meu Junto o amor Vai, refrão 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 Todo mundo Vai, produção Porto Alegre Longe Tô pegando ônibus Vai te encontrar Alô, Euriprata Patrocina Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar Vamos lá, galera Porto Alegre Longe Tô pegando ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vamos pra brincadeira então das plaquinhas Eu quero conhecer e ver se vocês conhecem um ao outro Na frente de vocês Vocês tem quatro plaquinhas Pode dizer que a produção ainda não tem, né? Tá? Ó, a placa É uma placa, tá? A produção não tem tanto recurso assim Mas logo terá Então vocês tem quatro papelzinhos, então tá, Wander? Quatro papelzinhos na frente de vocês Com o nome de cada um Eu vou perguntar, tá? E vocês tem que na hora Já levantar e mostrar pra essa câmera aqui Quem é, de quem eu estou falando Não pode copiar, não pode copiar, tá? Vamos lá, a primeira pergunta é No três, pensando Quem é mais relaxado? Vai Relaxado de porco Porco assim de mundo De tipo, ah, deixar as roupas assim Olha, banho É, isso aí A controvérsia, gente Aqui nós temos o Mel, Kevin Jean e Wander Todo mundo pega Vocês pensam uma van É, olha Chernobyl Passa vergonha Um carro, um ninho Pensa um ninho com essas pessoas O Corsinha Olha, o Corsinha, então Dentro deles não Vamos lá Por próximo, então Show do Milhão? Ah, bora Vamos lá Vamos lá Vamos lá E o prêmio? É, o prêmio é uma cerveja Olha aí, já tá tudo aberto Vamos lá Vamos botar mais Eu não vou tirar daqui agora Quando vocês quiserem Mas imagina pra fazer outra coisa Quantas que é? Quantas cerveja que é? Ah, precisa de cerveja pra isso Ah, não Quem é o Márcio Alfa do grupo? Ai, que delícia Vamos lá Música do Show do Milhão Conseguiu? Estamos produzindo 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 Fazer o disco pra fazer Fazer a base Eu boto na edição também Eu vou botar na edição, então Vamos pro próximo, então Presta atenção Presta atenção Quem é o mais namorador? Olha lá Vai Ah, olha Temos dois votos para o Léo E dois votos para o Jean, hein? Ih, olha, ó Cama vazia quando chegar em casa, hein? Ele é casado Ele é casado Acabou a brincazinha Botou ele mesmo, viu? Se intitulou Tá certo, tudo bem? Tá nada Se ele mesmo Ah, não, tá certo Não, tá certo Namorador Não, tá certo Tá certo E agora o que eu faço? Tá E eu queria saber Quem é o mais fofoqueiro Porque quando tem uma fofoca Chega pra contar pra vocês Vai 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 Não, eu sou mais informado Ah, já se entregou Não precisa Mas levantem só Só levantem pra mostrar ali Pra câmera Levanta, Léo O teu próprio nome Tá ali Ele só é o mais informado Ele já se entregou Vamos lá O próximo Quem é o mais esfomeado da banda? Que assim, ó Deus, é 3x e nenhum pra vocês E o Vander Ficou dois Jean e dois Vander, hein? Não é? O Jean come até o... Ó, que susto Nossa, que susto Não, mas eu achei que vocês iam lembrar Não, mas eu achei que vocês iam lembrar Tá, mas eu achei que vocês iam lembrar Tá dando pra escutar o óbvio dele Mesmo eles olham no microfone? Ó Tá Viu? Me diga uma coisa Eu me assustei um pouquinho Porque ele falou assim, ó O Jean O Jean que tô falando O Jean come até E apontou pro Vander Fiquei um pouco preocupada E os meninos estão tão bêbados Que até esqueceram o microfone Então, olha Segura aí na mão, Léo Aquele ali tá ligado, tá pegando Tá ligado, não, tá pegando Tá pegando, vai dar um jeito, né? Tá, vamos lá E agora o próximo Quem é o mais briguento, assim? Que é tipo Ah, aquele ele tá me olhando Fé, não sei o que Não, calma, cara O Jean, Jean É, quem é? Jean O Léo e o Jean É só... O que que ele fala? Uma vez ele largou assim no grupo Do nada, assim Pô, é só eu que penso nessa banda Só que... Perdeu até o cabelo De tanto pensar, viu? Tá certo E agora por último Quem é o mais preguiçoso De todos? Jean, pelo amor de Deus, Jean Isso serve Ficou só tu, Jean Falando o quê? Isso serve O mais atrasado também O mais atrasado O mais atrasado também Jean, é tudo no teu, tu viu? Tu não, é tudo Tu é tudo aqui, tá? Se destacou no jogo da Discord Também diz uma coisa Tirando... Agora... Pode baixar, não Ele ficou ali Que parece a platinha do Silvio Santos Não, é porque vai enfatizar Ah, tá Pra mostrar Então ele ficou assim Depois que ele virou baixista Porque é uma doença dos baixistas É, é uma doença Isso, é preguiçoso Contudo Ele era guitarrista Ele não era assim Não é Os outros dois que tinha na banda Eram assim Tu viu? Nem tão aqui Eu nem falei o nome deles, cara Um abraço pro cima e aí pro Miro E me diga uma coisa Tirando o fundo da grota Que vocês falaram, né? Que bastante pessoas pedem Pra vocês cantarem Quais as outras Uma música assim, ó Tipo, ai, não aguento mais Todo show Ou que até vocês gostam Mas todo show pede Ana Júlia O Vander detesta Mas todo show tem Todo show tem Então, por causa que o nosso Vander Amigo Ama Nós vamos cantar Ana Júlia Ele não sabe nada Eu acho que ele começa assim no palco Gente, eu não sei essa Não, gente Gente, essa eu não sei Essa eu não sei Mas cerveja aí, meninos Ó Vou deixar uma aí pra vocês Vai Ok Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que Canta junto então, Vander E vê você assim Sempre tão linda Até paga o dezão Até paga o dezão O meu olhar Vai E vê você Só o refrão então A certeza de o amor Vai Me acharam nada Pois Ele adorou Ele adorou E agora o contrário Uma música que vocês Amam cantar Vai Uma música que Que vocês amam cantar Deixa o Kevin afinar o violão Vai lá não Afina o violão Vai Então faz Os roqueiros Isso que nós somos roqueiros Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Um, dois, três e quatro Eu só quero é ser feliz Feliz, feliz, feliz Feliz Onde eu nasci Tá E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Um, dois, três e quatro A minha calça de roqueira é apertada na carteira Porcaria que não serve para nada A minha garganta tá sempre ardida Pois a cerveja que eu bebo, forte ao meio a minha vida Parceiros e cortes são os mano Que comigo tamo, heroína pelos canos Funk charme é massa mesmo, hard rock nada a ver Na torneira os mansos de maio vão beber Diz, merda de bar, só os amigos Merda de bar, as popozudas Merda de bar, as preparadas Merda de bar, o baile todo Aê, muito bem Essa menos conhecida é a que eu mais gosto de tocar Agora, tá A gente vai, deixa eu me pergunto Algum de vocês tem uma mania estranha Algum de vocês tem alguma mania estranha Que dizia, mas ele toda vez tem que tocar três vezes no violão Pra bater, pra poder tocar Ou tipo, o fulano tem que ir com roupa cheia, com meia A minha namorada fala que eu me ajeito muito Fico assim toda hora e ela não consegue tirar foto É uma mania Mais algum de vocês tem alguma mania estranha? Os guris tem, eles não conseguem andar 100km sem fumar um cigarro Ah, então, como é que vocês estão agora aqui? Com quantos minutos de entrevista? Eles já estão assim aqui, ó Pois é Uma hora e cinco minutos Mais, é recorde? Tu viu? É recorde? Vamos fechar um Ah, não É o Cigalro? É look strike, né? Ah, tá, eu errei Perdeu Depois dessa, eu queria que vocês olhassem pra câmera, tá? E deixassem um recado, né? E falassem como é que contrata vocês, como é que acham vocês, o pessoal que tá querendo aí, né? Que isso, são os dois microfones É o empresário da banda Tá, olha pra lente da câmera e fala como é que contrata, como é que acha Mas todo mundo sorrindo porque todo mundo tá aparecendo Aí galera, ó, quem quiser contratar os madrugas Essa galera aqui, ó, show de bola engraçada, sarcástica Há controvérsias, né Fernanda? É só acionar a gente pelo WhatsApp ali 559-9159-0920 Ou pelo Instagram Estamos doidos pra fazer um velório, ainda não fizemos Mas se você quiser, só chamar Vamos resolver isso aqui agora Arroba Madrugas Rock Isso, e segue a gente lá no Instagram, compere nosso trabalho Arroba Madrugas Rock Isso, bom Então, antes da gente terminar, tá? Pra agradecer vocês, dizer que foi muito legal a presença de vocês aqui E também pedir pra que vocês, cantando, tá? De alguma forma, ou em conjunto, falem o slogan da TV daqui Pode ser em conjunto, tá? O slogan da TV daqui é TV daqui, daqui para o mundo Então no 3, vocês se preparem, tá? E olhem pra câmera e digam TV daqui, daqui para o mundo E façam um violãozinho Então, um TV daqui, daqui para o mundo Um, dois, três Foi TV daqui, daqui para o mundo Aê! Para a gente terminar, então Se liga nas programações da TV daqui Acompanhe os outros episódios E pra gente terminar, a gente vai terminar de um jeito muito legal Porque eu quero muito que a Loiara da indústria musical venha aqui Então, semana passada a gente já iniciou uma campanha com a Clarida Olha ali É, Loiara Gente, é igual Olha, não, filma, vê, ó Já vejo aqui Ó, acho que já querem conversar entre si Eles já nem querem mais Então a gente vai terminar com a música da Loiara Para continuar aí esse projeto de trazer ela aqui, tá? Então vamos terminar com os meninos cantando uma música em homenagem à Loiara E até a próxima E agora, com essa música maravilhosa da nossa amiga Loiara Nós vamos ficando com esse aqui pode especial Rock and roll, sei lá Mas até a próxima O que é só de você Você vai ser de mim Na hora do prazer Eu vou tirando a sua roupa Ai, ai, ai Você beijou na minha boca Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Oi! Lenos Gestão Empresarial Empresa de consultoria e treinamento em marketing e vendas Com mais de 120 clientes atendidos em todo o Brasil e até no exterior Acompanhe nosso trabalho nas redes sociais Música Música Via com a internet que é daqui Instalação e distribuição através de materiais de qualidade Promovendo uma rede de alto padrão Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes Música 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 Música